Agora são seis e vinte da manhã, eu acabei de acordar, ainda é noite, vamos supor, aqui é uma janela, tá? Ainda é noite fechada lá fora, e hoje você vai passar o dia comigo, então vamos se arrumar pra faculdade, vem! Espero que até a hora de sair já tenha clareado um pouco pra enxergar a rua. Ai, você tá arranhando a minha bunda por quê? Eu já tô acordado. Não arranha a minha bunda! Ela tá querendo sair, você acredita? Ela tá arranhando a minha bunda pra eu abrir. Pai, Chara! É uma escuridão que eu não consigo nem filmar lá fora e essa gata tentando sair. Cê é louca? Eu quero ficar e você quer sair? É noite? Cê vai fazer o quê lá fora? Essa hora eu nem tenho muito apetite, mas eu vou comer porque senão depois eu fico passando mal, assistindo fome o resto do dia, então tô fazendo um chato pra levar, depois colocar com frio pra não queimar minha boca de novo, como eu já fiz. Olha lá, agora é exatamente sete da manhã e tá nascendo, olha o vidro sujo, tá nascendo o sol. Começou a clarear o céu. No Brasil, sete da manhã já tá só brilhando, né? Saindo de casa, então, a iluminação pública ainda tá ligada, mas o sol já tá nascendo. E agora eu vou pegar a minha bikezinha. A água que eu boto no meu chá pra ele não queimar minha boca, fica aqui na minha bicicleta, ó. Ui! Enfim, ao invés de deixar na geladeira, eu deixo ela aqui fora porque fica mais fria do que na geladeira. Então, ela fica guardada e eu levo comigo. Quando a garrafa acaba, eu encho de novo. Agora eu vou colocar dentro do meu chazinho pra quebrar um pouco essa água fervente, porque senão queima. Eu ainda tô com bolha no céu da boca de quando eu queimei a língua com o chá, porque essa térmica é muito boa. Agora deve estar uns três graus, mas eu não tenho certeza, eu tenho que olhar. Sete e meia da manhã e o sol ainda não nasceu. No verão, o sol nasce às três da manhã. Então, a gente fica praticamente sem escuridão. E no verão, é assim. Aqui atrás tem um daqueles negócios de doação de roupa. Tem sempre roupa jogada em volta, que não cabe tudo dentro. E agora eu vou seguir em frente por aqui. E vou parar de gravar, porque agora tem uma avenida que eu tenho medo de andar. Então, andar gravando não vai rolar. Mais pra frente, eu filmo de novo. Bom, agora está... Sete graus, dez para as oito. E eu tenho que chegar logo na universidade. Eu já tô a duas quadras de distância, então tá pertinho. Eu vou ver se eu consigo ir filmando e pedalando. Vamos ver se vai ficar muito ruim. Eu entro de bicicleta e tudo, porque dentro do prédio tem o estacionamento de bicicleta. Só que essa porta, gente, aqui é um pouco difícil. Ai, gente, eu sei que tá balançando, mas não tem muito o que eu posso fazer. gravar, carregar a bicicleta e carregar o pau de selfie ao mesmo tempo. Tá difícil. Consegui chegar. Primeira aula. As últimas folhas de outono aqui, ó. Daqui a pouco já secou tudo. Estamos no inverno. Primeira aula do dia vai ser de polonês. É uma turma bem pequenininha, só quatro pessoas. Então é bem bom. Dá pra aprender bem. Vamos ver se já chegou alguém. Cheguei exatamente na hora. Desculpa, não. Ah, já estão aqui. Good morning, people. Esses são meus colegas. Nós somos a nossa turma de polonês. Ah, você tem um forte, vida. Esse é o Jamsi, do Uzbequistão. Essa é a Nino, ela é da Geórgia. E essa é a Krista Bela, da Tanzânia. E juntos nós estamos aprendendo polonês. Só que pra esses dois ali é mais fácil, porque eles sabem falar russo. Então, dá pra deduzir um pouco. Agora a gente vai esperar a professora e fazer a nossa aulinha. Bom, acabamos a aula de polonês. Olha que bonitinhas essas frutinhas vermelhinhas aqui. Deixa eu ver se você consegue ver. Bem natalinas, não é mesmo? Nesse pinheiro. Enfim. Antes, eu vinha pro centro todos os dias. Então, eu gravava vários vídeos aqui no centro. Encontrava minhas amigas. Mas, desde que eu comecei a estudar, o meu campus é muito longe do centro. Então, eu quase não venho mais. Só na quinta-feira, que é hoje. Então, eu já tenho que ir pro outro campus. Como eu tô de bicicleta, eu tenho que sair logo. Porque eu demoro pra atravessar a cidade. E tá frio. Agora eu acho que já tá uns nove graus. Então, são nove da manhã. E eu vou passar no meu café favorito e tomar um café antes de começar a pedalar na direção norte pra subir de novo. Aí eu volto até a minha casa, passo a minha casa e sigo até a universidade. Então, vamos pro café primeiro. Hoje, quando eu fui tomar café, eu descobri o que? Que o pão tava acabando. E como eu expliquei pra vocês, se eu não tomo café da manhã, daqui a pouco eu tô desesperada de foco. E é por isso que eu pedi esse pão com ovo e salada e um croissant de laranja, enquanto eu leio aqui e estudo um pouco antes de ir pra aula. E tá com uma cara maravilhosa. Eu não tenho nem de colocar todas as minhas coisas. Aqui um cafezinho de polvo e não é a minha vacuna. E aí, se você fosse uma farmácia primeiro, então vamos lá. Vamos ver, quero um shampoo, quero desodorante. Fazer comprasse. Bom, deu tempo até de comprar um presente pro Nando. Olha só que esposa boa que eu sou. Vou carregar o presente o dia todo aqui na minha bike. Mas é uma coisa que eu tava precisando. É um cortador de barba e cabelo que a gente corta em casa. Então, tem um novinho. E ó, já é mais tarde, tá cheio de vida aqui no centro, tem gente tocando música. Tá com um cheiro bem gostoso já de padaria, porque tem esses doces sendo assados aqui. Tem balão. Tem turista e agora eu não posso mais enrolar, porque eu já estou atrasada pra aula. Tenho que correr, porque hoje eu vou ter muitas aulas. Então, vamos que eu já consegui terminar a primeira. Agora vamos pra próxima. Parei aqui no meio pra mostrar pra vocês o rio. Esse rio se divide em dois. Então, você cruza um, depois você cruza o outro. Aqui tem outra ponte. E como eu já saí do centro da cidade, eu vou tentar gravar um pouco pra vocês aqui na bicicleta, porque lá no centro é muita coisa acontecendo. É muito carro, muito pedestre, muita gente, muito tudo. Então, eu tenho medo. Não quero morrer hoje, tá? Estou na ciclovia. Tem um mirante aqui e a ponte tá lá. Então, eu não quero descer da bicicleta, porque eu já estou atrasada, mas eu quero mostrar pra vocês. Olha os pássaros sentadinhos. E o sol já está baixando, não é nem meio-dia. E o sol já está baixo. Às três da tarde já vai estar escuro. Só porque eu estou com pressa, só porque eu estava tentando ir rápido, fechou a rua, porque vai passar um trem. Agora, sei lá quanto tempo eu vou ter que ficar aqui, esperando o trem vir. Não dá nem pra ver, está longe ainda. Se eu me enfiar aqui e atravessar, eu posso levar uma multa bem grande. Mas eu acho que já estou vendo ele. Estou vendo. Então, ele vai passar aqui e depois isso daqui vai abrir. E, às vezes, eu já estou do lado da faculdade. Aqui é um mercado que, às vezes, eu passo pra pegar o frango assado, que eu levo pronto. O frango de televisão. Passou. Vamos lá. Abre aqui. Uhul, abriu. Cheguei dez minutos atrasada, mas cheguei. Agora, eu tenho que ir pra minha sala. Eu tô louca pra fazer xixi. Cada aula é num lugar diferente. Então, imagina se eu não frequentemente erro a sala. Bom, reviravolta na história. A sala trancada. Aí, eu mandei mensagem pro nosso grupo do WhatsApp. Tipo, cadê vocês? Eu cheguei atrasada. Cadê todo mundo? Ah, não. Hoje, o professor não veio. Troféu joinha pros meus colegas. Aí, tem um grupo do WhatsApp. Pra quê, então? Aí, tinha mais um colega atrasado. Falou, mano, eu tô correndo na rua pra chegar nessa aula. E vocês não foram capazes de avisar que o professor não veio. Aí, a galera, ah, é, pois é, né? Então, eu podia ter ficado mais uma hora e meia lá no centrinho, de boa. Curtida a feirinha de Natal. Mostrada um pouco pra vocês, como tá bonita. Mas, não. Eu vim correndo. Quase vomitei meu café da manhã. Pra nada. Que bom. Isso aí, galera. Vocês têm que se ajudar mesmo. Vocês vão ver quando eles precisarem da minha ajuda. Mas, enfim, eu tenho uma aula depois dessa. Então, essa daqui era uma aula dupla. Aí, depois, eu tenho aula. E a aula que eu não tive ontem, porque a professora remarcou. Eu vou ter hoje. Ah, olha só que legal. Aqui atrás de mim tem uma chapelaria. Como aqui é um país frio, as pessoas usam casacos muito pesados. E aqui tem calefação. Não é que nem no Rio Grande do Sul. Que lá na Urgues, a temperatura que tava na rua tava dentro da sala de aula também. A gente ficava assistindo aula coberta até aqui. Porque a janela nem fechava direito lá na Fabi. Então, antes existia aula, sei lá, 5 graus. E aqui não. Aqui dentro é calefação. Tô suando de raiva. De calor. E porque tem calefação. Então, o pessoal tira o casaco mais pesado. Deixa ali. É de graça pra deixar. Ou em dia de chuva, deixa a capa de chuva. Vai pra aula e depois pega de volta. Eu nem deixei. Eu corri pra subir as escadas correndo pra chegar. Então, eu não sei se eu vou lá sentar com meus colegas traíras na cafeteria. Coitadas, ninguém fez por mal. Tô zoando, tá, gente? Não achem que eu realmente acho meus colegas traíras. Eles são legais. Mas, enfim, eu realmente não sei se eu vou lá. Porque eu ainda tenho que terminar de ler o texto dessa última aula que a professora remarcou. Então, normalmente eu saio daqui às 3. Hoje eu vou sair daqui às 6. Às 3 horas já tá escurecendo. Então, 6 horas aqui vai ser escuridão total. Noite fechada. Mó perigoso. Andar de bicicleta. Não por assalto, mas é porque é muito escuro mesmo. Tenho medo de cair num buraco, não ver. Ah, professora favorita. Olá, eu sou. Olá, eu sou. Sim. Essa é a informação sobre a minha leitura dedicada à Venezuela. Mas ela vai estar em polícia, claro. Eu vou tentar o meu melhor. Sim, sim, sim. Mas eu vou mostrar muitas fotos. Então, talvez você... Você pode, por favor, dizer olá para o Brasil? Olá, Brasil. Eu amo o Brasil. Eu já postei algumas fotos do Brasil há alguns dias atrás. Olá. Então, até a próxima. Até a próxima. Essa é a professora mais legal. Ela é muito louca. Ela acabou de ir para a Venezuela. Está a maior crise lá. O Maduro cortou a internet. E a energia, enquanto ela estava lá, ela achou que ela fosse morrer. O carro da embaixada polonesa foi metralhado por assaltantes. Nada a ver com política. Assaltantes mesmo. Mas o clima lá está tenso. E ela é assim, alegre. Acabou de voltar. Ela sobreviveu e está feliz. Então, agora eu vou tentar me inscrever para a palestra dela. Eu nem sei quando vai ser. Sobre essa visita para a Venezuela. Vai ser em polonesa. Ela acabou de me avisar. Vou tentar entender. E vou lá ver onde está o pessoal. Oi, pessoal. Muito obrigada por me deixar de me avisar que o professor não veio. Ele foi... O professor realmente veio. Sim, ele veio e disse que ele é muito responsável. Eu e a Janetta. Porque ela sempre faz tudo. Ela não merece esse descanso. Você está em Polônia? Não. Não, eu estou gravando. Sim, eu estou gravando. Com coelhas também. 53,5 milhares. 53,5 milhares. Vamos para o nosso prédio. De novo. E olha, aqui tem um gnomo jornalista no nosso prédio. Olha que legal. Então, gente, agora com um pouquinho mais de calma. Esse daqui é o prédio de Relações Internacionais. E lá para baixo é a biblioteca. E aqui é o prédio de Sociologia. E aqui é o prédio de Sociologia. Com o meu chazinho, que está mordinho, está gostoso, para fazer. Então, eu tenho pelo menos mais de uma hora. E ao invés de ficar lá batendo papo, eu vou tentar ser produtista. Não, 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 não. Nós estamos na próxima aula. Se deu tudo sério. Estamos na aula de uma história. Então, agora a gente vai ter mais uma aula. E a aula que eu botei depois dessa foi cancelada também. Então, hoje é o dia de fazer Ana de trouxa. Mas eu já tinha outro compromisso que eu tinha cancelado. Então, eu vou para esse compromisso. E vocês vão comigo. Eu achei que eu ia sair aqui à noite, mas ainda nem escureceu. Que ainda está a pôr do sol. Então, agora eu vou lá encontrar minhas amigas para um chazinho. Fazer uma visitinha. E depois eu vou para casa. Agora é quatro da tarde. Olha a escuridão. Olha a Claudinha chegando. Quatro da tarde. A gente já está assim quase noite. Enclada. Ai, eu fui frio. E hoje, por isso, eu saí de cabelo malado. Eu acho que é aquelas delícias pessoas que a gente ganhou. Ah, então vamos ali. Bom, esse daqui é o visual da Polônia de seis da tarde de novembro. Olha só como já escureceu cem por cento. E já estou voltando para casa. Estou agora na ciclovia de novo. Como o resto do meu dia, estou em cima da minha bike. E ela está com a luz acesa. Não sei se... Bom, quando eu pedalo, a luz acende. Porque é um dínamo. Então, aqui na Polônia, você precisa andar com a luz da bicicleta acesa à noite. Ou você é multado porque é perigoso. Alguém pode atropelar você porque não viu você. Então, estou voltando para casa com a minha luz acesa bem quentinha. E vamos que vamos. Já estou em casa. Encontrei o Nando. E vocês viram que eu comprei um presente para ele. Ele também tinha um presente para mim esperando. Olha que casal bacana que a gente é. Só que ele comprou plug-ins para eu editar vídeo. E eu comprei um barbeador elétrico. Esse é o tipo de presente que a gente dá. Então, agora estou super cansada. Então, a gente vai fazer um lanche. Eu já estou com um miojinho aqui. O Nando não gosta de miojo. A gente vai comer salsicha, pão. Enfim, esse vai ser o nosso jantar. O marido muito ruim esse aqui. Não cozinha para ela quando ela chega. Não, mas ele lava a louça. Então, está tudo bem. Não se preocupem. E pede comida muito bem também. E olha a vaca aqui. Está fazendo companhia para a gente. E o meu dia ainda não acabou. Mas a gente vai comer. E depois eu vou lá no computador testar o meu plug-in novo. E trabalhar mais um pouco. E ainda não acabou. Agora é umas nove da noite. E eu estou aqui editando o vídeo. E aqui a gente trabalha em casa. Eu e o Nando. Então, a gente se encontra à noite aqui. E fica trabalhando. Quando eu ainda tenho energia. Depois de estudar. Eu ainda faço meus trabalhos. As minhas consultorias. Eu trabalho aqui de casa. E também edito os vídeos. Por isso que ultimamente eu tenho feito menos vídeo. Porque está puxado. Então, eu vou editar esse vídeo aqui. E vou também tentar dormir cedo. Porque eu estou super cansada. Como vocês viram, hoje foi um dia de andar muito de bicicleta. Acho que eu andei pelo menos uns 10 quilômetros. Acho que uns 15 quilômetros, vai. Depois eu tenho que olhar no Google e fazer a conta. Então, estou com até dor no ombro e no pulso. Essa bicicleta não é muito confortável. Amanhã da manhã vem a entrega da Tesco. Eu fiz as nossas compras. Então, vai vir um monte de comida. Quero aproveitar e fazer bastante molho vermelho para congelar. Até por isso também que eu não quis cozinhar hoje. Eu já estava bem cansada de comer o lanche. Porque amanhã vai ser dia de cozinhar e tudo isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Tudo que eu esperava. Quer dizer, tudo que eu esperava não. Mas várias coisas que eu esperava que acontecessem hoje não aconteceram. E foram diferentes. Mas foi legal porque foi um dia bem típico de aula. Coisas acontecem. Então, é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigada aos patronos do canal. E até a próxima. Tchau!